Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, entendeu? Podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito, não esquecendo né, de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante para o canal, aí lá também vocês vão ver, sempre quando tiver vídeo atualizado, entendeu? Vocês vão ver primeiro, vai chegar a notificação para vocês, mostrando para vocês aqui a bagunça que ficou, eu finalizei o vídeo né, vídeo anterior que teve aí, sobre, estava colocando, estava retirando isso aqui, teve que retirar de novo, não deu certo, entendeu? Aí agora chegou o Renan, que é o chefe da equipe aqui, o cara já conversou diretamente com o engenheiro, entraram num bom senso aqui, e já está passando já o serviço para ser feito, ele está acompanhando, e o serviço vai ser feito de maneira correta, mostrando para vocês aqui ó, como que estava né, e agora como que está retirando, ó, está fazendo uma retirada aqui, ali é o antigo, eles tinham tirado aquela parte ali, esse pedaço aqui para lá, e não estava dando certo, aí entrou no bom senso aqui com o engenheiro, com o mestre, entendeu? O rapaz está colocando as pedras, para fazer um serviço agora correto, aí ele está passando orientação para os funcionários aqui, e o serviço está começando a desenvolver de novo. Aí conforme for o dia também, eu vou mostrando para vocês mais partes do vídeo, e como que está sendo desenvolvido, valeu? Daí o Renan, ó, amigo aí Renan, manda um abraço aí, ó, o profissional aí, entendeu, com a equipe dele aí, fazendo o serviço aí, vou deixar depois o contato dele também, aí no, 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 nas inscrições do, aí os comentários, entendeu, se vocês puderem também, valeu galera, aí daqui a pouco eu volto aí com mais um pedaço do vídeo, entendeu, venho com um pedaço do vídeo e mostro para vocês aí, um abraço aí, daqui a pouco eu estou de volta, galera. Aí galera, voltando com o vídeo aí, finalizando né, o que foi feito aqui, ele já conseguiu retirar na faixa de uns 100 metros de, de meifi, né, tendo o que eles falam, está sendo colocado novo, enquanto um estira o velho lá na frente, ó, eles estão colocando aqui, já estão colocando, alinhando o chão direitinho, jogando pó para, para ser fixado no local, entendeu, enquanto outra equipe também vem colocando as pedras, para arrumar as pedras direitinho, entendeu galera, vocês gostando do vídeo aí, aquela moral, entendeu, podendo lá, dar o joinha lá, o likezinho lá, eu agradeço muito, entendeu, e gostando dos vídeos, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu galera, esse lado aqui, é pedra 6, eles vão terminar de colocar, mas o lado de cada da rua, já está colocado e compactado, entendeu galera, um abraço aí, entendeu, aí depois eu venho com mais outras partes dos vídeos, tamo junto.